Música Ai caralho Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber E nem fumar maconha O seu sorriso Me dá ronda Você sentando mozão Me deu onda Que vontade de fuder Garota Fazer o que? Meu pau te ama Que vontade de fuder Garota Hoje é tudo bom Então O vídeo de hoje Deixa eu começar Hoje é tudo bom Então o vídeo de hoje é um vídeo Respondendo haters Eu acho que é óbvio porque tá aí no título Então Então vamos começar Chiara Paz Menos um Tchau querida Julia W ponto Horrível demais Mas vai aprender a fazer primeiro credo Antes de comentar no meu Antes de comentar no meu vídeo Você aprende a escrever tá? É nóis Luísa Salles Tem criança assistindo esse vídeo Sabia? Deixa eu te falar uma coisa Luísa A capa do meu vídeo Era um vídeo dançando E o título também Aí você clicou porque você quis Eu não posso fazer nada Beleza? Não é foda Emili Tainá Você quer imitar a Dani Russo Um dos comentários que mais tem nos meus vídeos Porque é incrível Você não pode botar uma música de funk no começo de vídeo E cantar porque você vai estar imitando a Dani Russo Você não pode fazer playlist de funk e dar uma sarrada Porque você vai estar imitando a Dani Russo Daqui a pouco tem regra por aí Não pode dar sarrada Não pode ouvir funk Não pode fazer nada Porque Dani Russo criou foi tudo do funk Pessoa é Eu sou uma pessoa que admira a Dani Russo Que eu assisto o ódio de Bela E só pra conversar Que sim, eu acompanho E sou fã E se você não gostou dela Tome no seu cu Sara Borges Ô garotinha chata 2016 eu fui chata 2017 eu vou ser insuportável Tá? Nos Você não tem peito E se aja Se liga Licença Dá espaço pra peitar Tudo a passar Três quilos de peito Vem a menina Meu Deus do céu Socorro Não tem o mesmo não Querido Tô feliz da vida Porque eu posso correr Posso pular E não vai trabalhar em nada Entendeu? Agora você tá aí Mais comandona que eu Nicole Cristine Sua ridícula Assiste os meus vídeos Eu tava vendo os comentários Esses dias Nicole Que tu tava comentando Coisas boas no meu vídeo Um pouquinho de amor incubado aí Em Aaron Castro Imitação fraquinha da Dani Russo Em Deixa eu só deixar claro uma coisa pra vocês Tá? Que não pode colocar Música de funk Nem fazer uma sarrada Porque você vai tá imitando a Dani Russo Tá bom? Você não pode Cantar funk no vídeo Tá? Porque vão dizer que você está imitando a Dani Russo Então se você aí Vai fazer playlist de funk Não faça tá? Porque é assim Vai tá É... Imitando a Dani Russo Tá? Então todo mundo vai comentar no seu vídeo Que você está imitando a Dani Russo Tá bom? Então não faça playlist de funk Ah, vai tomar no cu Caralho E bom O vídeo nem foi tão grande assim Eu acho, né? Mas eu compro aqui Se você gostou Deixa o seu like Se você não gostou Paciência Um beijo E até o próximo vídeo Tchau